Ibe Marins Cajó, é 402 402, bota aí. É, 402. É, 402. Obrigado, é porque lá na hora da moça digitar, ela digitou 202. Mas ainda bem que tem um nome completo e o senhor conhece. É porque tem hora que é morador novo. Não, não, você sabe que entregar o nome do apartamento, não sei. Chegou um carro da famaça aí, não, uma pessoa comprou o do 302, comprou um negócio lá e está em aberto. Eu falei, como é o nome da pessoa? Como é que eu vou ligar para o 302 para uma juíza, caralho? Não, tem que saber o nome completo de preferência. Não é para o apartamento aqui, o cara não sabe ler aqui. Ibe Marins, 402. 402. Não, é, o nome completo é essencial. O nome do apartamento não quer dizer nada, nem verra. Não, não, mas a gente tem como apartamento também até mesmo para dar uma segurança a mais. Porque vocês que estão lá dentro, tem hora que consegue ajudar a gente. Mas tem hora que tem pessoas lá que não tem essa sabedoria que o senhor teve de verificar o nome completo. Não, não é aqui não. Não é aqui mesmo. Acabou. O cara já não dá mais atenção. Aí você tem que ir para a loja, voltar. Mas, brigadão, o seu nome é? Seu Cícero. Seu Cícero, muito obrigado que Deus te guarde e te proteja. Uma semana abençoada. Muito obrigado pela parceria, tá? É isso aí, rapaziada, ó. A cliente que enviou o produto, enviou com o apartamento errado. Ela digitou 2, era 4. Então, o porteiro aqui, seu Cícero, deu para ver que ele tem um tempinho aqui na portaria. A agilidade dele já me ajudou. Porque ele já falou, não, pelo nome da pessoa, não é 202, é 402. E aí ele já recebeu, passou o nome dele. Entendeu? Então, a gente conseguiu resolver. Então, a forma que a gente chega aqui, reflete lá dentro. Porque se eu chego aqui, abre aí logo que eu quero entregar, estou com pressa, não sei o que, isso, aquilo. É no 202, não é 202, não. Não bateu, não é 202. Ele já fala, pode voltar e tu tem que se virar. Mas quando você chega na moral, ainda que não seja aquele apartamento, o porteiro vai fazer uma gentileza de tentar te ajudar. Então, a importância de você chegar na moralzinha aqui, beleza? Pega a visão. E se quiser saber mais dicas como essa, tá? Já aproveita aí. Segue aí. Se gostar do conteúdo, já compartilha, deixa aquele like. E deixa seu comentário ou deixa dúvida ou sugestões aí para a gente que está fazendo entregas. E é isso aí, valeu? Dentro de já meu muito obrigado. Lembrando, nenhum de nós somos tão bons quanto todos nós juntos. Só Jesus é o caminho. Vamos para cima que o topo é nosso.